Olá pessoal, aqui quem está falando com vocês é o Eduardo e eu quero compartilhar com vocês a minha opinião sobre o curso Welcome to Canada, que eu fiz há alguns meses. O curso Welcome to Canada, ele é um curso online que ensina tudo o que você precisa saber para você imigrar para o Canadá, desde o seu planejamento até a sua chegada no local. E o curso é dividido em 10 módulos que acabam abordando vários temas, como por exemplo, os tipos de vistos e os requisitos para cada um deles, os custos envolvidos na sua imigração, os documentos necessários e também como obtê-los, as províncias e as cidades canadenses e as suas características, além também de você conhecer sobre o mercado de trabalho e as profissões regulamentadas e muitas outras coisas. Além de que o curso é administrado por uma equipe de especialistas em imigração, que tem por experiência e conhecimento sobre o assunto, e eles acabam também oferecendo um suporte personalizado, tirando as dúvidas dos seus alunos e dando dicas valiosas. Eu fiz o curso Welcome to Canada porque eu tinha um sonho de conhecer o Canadá, mas eu não sabia por onde começar. Eu estava perdido em meio a tantas informações que tinha aí na internet e não tinha certeza se eu estava fazendo as escolhas certas. E o curso acabou me ajudando a entender melhor o processo de imigração e também a definir o meu plano de ação. Eu acabei aprendendo quais eram as minhas opções de vistos e também quais eram os meus pontos fortes e fracos e como também melhorar o meu perfil. E o curso me deu mais confiança e segurança para tomar as decisões certas e também me preparou para enfrentar os desafios que eu iria encontrar no Canadá. Eu também fiz muitos amigos no curso que também compartilharam o mesmo sonho que eu e que apoiaram durante todo esse processo. E eu devo todo esse meu conhecimento e isso graças ao curso Welcome to Canada, que foi um dos melhores investimentos que eu fiz na minha vida. Por isso eu recomendo esse curso para todos que querem imigrar para o Canadá e que querem também fazer isso de forma mais rápida, fácil e segura possível. E se você quiser saber mais sobre esse curso Welcome to Canadá, você pode acessar o site na descrição e também ver outros depoimentos de outras dos alunos que também adquiriram o curso e também conhecer um pouquinho mais sobre o seu conteúdo. Você também pode aproveitar a oferta especial que está rolando nesse exato momento e também a garantir a sua vaga com desconto incrível. Então não perca essa chance de você realizar o seu sonho de conhecer o Canadá ou até mesmo de morar lá com o curso Welcome to Canadá. E eu tenho certeza que você não irá se arrepender.